Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Craftisman e eu já vou jogar Roblox nesse mapa aqui que eu esqueci o nome Vou pular aqui ó, ah eu pisei no laser Então, vamos continuar né galera Galera, não pode pisar no laser nem com o escudo galera Vou continuar, continuar aqui Pronto galera, cheguei Vou continuar, ah eu caí Ah galera, se eu quiser eu posso ir andando Chega aqui Não, é muito mais difícil ir pulando Então vamos caminhando né Ah, aqui eu posso dar um pulo Agora vamos subir a escada Ah galera, aqui é dessas escadas que fica sumindo Ai, corre, 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 corre Não, não galera, eu vou cair Não vou cair, mas eu vou cair, não vou cair, mas eu vou cair, não vou cair, não vou cair Vou cair galera, não Consegui, consegui, consegui Então vamos subir, pular, subir Pera aí galera, ah, era pra ter pulado mesmo, mas tudo bem Pronto, não Pera aí galera, vamos com calma Vamos com calma Ai, quase, quase, quase Calma galera Vou continuar pulando Quase galera, que eu tinha errado Ai galera, consegui Ai galera, eu acho que é pra adivinhar qual é a porta falsa Eu acho que é, não, é amarela Pera aí galera, eu vou tentar usar Ai galera, não é o azul, é o verde É Ai eu acho que vai ser amarelo Não Continua, amarelo Ai, verde Roxo Galera Eu não encostei, vocês viram, né Vou continuar Ah Roxo Vai ver o amor de rio, mamãe Ai esse, é, pronto Acertei Pronto Aí vamos continuar Ah Continuar galera Pra galera Pera aí Nossa, nossa Pula Nossa, foi quase Vou pular aqui Vou continuar Vou continuar Ah Ah, esse daqui eu também não preciso andar Se eu quiser eu vou pular aqui Pronto 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 Aqui ó galera, pula Pula Quase galera Ah Continuar Nossa galera, é muito grande Eu ainda tô na metade Nossa Ah Assim não dá Assim é melhor galera Eu prefiro assim Não sei Galera, vocês preferem Em primeira pessoa Ou terceira pessoa Eu prefiro Terceira pessoa Aqui no Roblox Mas no Minecraft Ou no Block Manco Eu prefiro em primeira pessoa Galera É É assim Eu prefiro Roblox Assim Terceira pessoa E Block Manco E Minecraft Terceira pessoa Galera Pronto Pronto Nossa Ai Velho Eu caí sentado Galera Ah galera Já marcou Esse palponte Pelo menos Eu não renunciei aqui Vamos continuar Tá galera Pronto É Pula 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 Galera Ah galera Ah não Não pode encostar No No Vermelho Ah Galera Acho que eles estão tentando Há vários tempos Muito tempo Na verdade Aí consegui Pronto Agora o próximo Ah Pronto Vamos continuar Vamos continuar Nossa galera Ah Mentira Bem pertinho Galera No final Eu caí Nossa Mas vamos continuar Né Esqueci de apertar o botão De pular Galera Galera Eu Eu nunca Consegui jogar Roblox No computador É muito difícil É muito difícil Meu primo tem um computador De vez em quando Nós jogamos Roblox É muito difícil É mais difícil do que o celular O celular eu acho moleza O computador é muito mais difícil Calma 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 Mentira Eu caí Vamos continuar Porque eu estou só caindo Galera Peraí Tá galera Tô só Rindo com ferida Aqui Continua pulando Essa fase aqui Tá difícil Galera Eu acho que aquele carinha Tá sofrendo Mas aquela menina Último pulo Nossa Ah galera Uma técnica Que pra você Ó Ó Quando você Estiver nesses desafios Você faz isso Ó Tá vendo Atravessando A sua câmera Se atravessar É porque você vai cair Mas se não atravessar Porque você não vai cair Ó O verde Pode continuar Ó Se atravessar É porque você deve ir Na outra plataforma Galera Ai Nossa galera Isso daqui É meio difícil E fácil Nossa galera Uai Ah Vou ver Não Não tô entendendo Então Tudo bem Galera Eu tava daquele lado Eu já tô desse lado Aqui Nossa galera Ai o chão é lava Ah Peraí É só ir andando mesmo O que que vai acontecer Se eu for andando Não vai cair Vai galera Pula 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 Na frente Esse daqui Esse daqui é um pouquinho Mais difícil Tá galera Ah Eu encostei Não Calma Claro Parece que só tem três pessoas Não Acho que eles devem estar lá na frente Eles entraram agora Não sei Pronto Consegui Esse daqui é maneiro Só vir pra cá Aí logo aqui Aí vamos continuar né Continuar aqui ó Ó Por aqui Peraí Deixa eu dar um zoom Pronto Ah galera Esse daqui Vai me dar um pouquinho de raiva Ou será que não Vamos continuar né Ah galera Esse daqui Vou ter que ir pulando Ah Não Ah Mas Por que que eu morri É que Galera Por que que eu tô morrendo Nossa Não pode encostar No vermelho Mas só que Eu não tô encostando Galera Esse daqui Vai ser difícil Vamos pular pra cá Galera Por que que eu tô só morrendo Esse daqui Tá sendo difícil Galera Nossa galera Nossa Não pode encostar No vermelho Nesse daqui Eu não tô entendendo nada Eu não tô encostando Nem no vermelho Aí eu encostei Certo Mas Mas Galera Galera Eu já tô ficando Com raiva Que Ah Ah Caramba Você me atrapalhou Isso daí foi Ele que me atrapalhou Galera Eu já estou ficando Com muita raiva Disse daqui Por que que eu não tô Conseguindo passar Eu não posso nem encostar Na plataforma Galera Olha só Tá me dando raiva Eu só encosto Na primeira Na segunda Aê Galera Esse daqui Já me deu muita raiva Aqui Vou pular aqui Esse mapa é horrível Galera Eu não pensei Que eu ia chegar Nessa fase Por que que eu não posso Pisar Nessa Nessa Plataforma Aí Consegui Não Por que Galera Eu vou pausar o vídeo Tá Quando eu conseguir Eu volto Galera Consegui Passar Esse nível Aqui Foi muito difícil Tá galera Então Vamos continuar Aqui Ah Continuar Aqui Né galera Foi muito difícil Tá galera Esse nível Passei um bom tempo Tentando passar ele Tá galera Tá galera Deixa eu Me dar o zoom Vou continuar E continuar Galera Tá difícil Esse daqui Só que não É que ele Me deixou Com muita raiva Galera Ai 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 Mentira Que eu pisei No último Vamos Continuar Continuar Aqui Galera Ai 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 Encostou Galera Ai Encostou De novo Galera Eu vou meter o zoom Porque assim Vai ficar melhor Galera Eu não tô Encostando É só o escudo Que tá encostando Vai Sume logo Escudo Pronto Eu acho que é Só o escudo Que tá encostando Ae Agora vamos Diminuir Peraí Passou mais um pouquinho Pronto Agora vamos Continuar Vamos pulando Pulando Pula Ai Velho Será que eu vou conseguir Continuar Pronto Tô na parte de cima Ah galera Tô bem pertinho Do final Só falta Essas fases Continuar Ai galera O que é pra fazer Aqui Ai Ah só isso Alguém joguei No void Quase Ai Encostei Vamos continuar Mas vamos continuar Né galera Vamos Eba Consegui Eu vou botar Esse círculo Não Posso cair Calma galera Tô conseguindo Aqui Galera Eu volto já Voltei Galera Ah Tô lá Modo zoom Não Modo flash Pronto Consegui Ah não Nossa galera Dá uma gastura Tão grande Ah não Né Eu não acredito Que tu não tá conseguindo fazer Esse simples barulho Ai calma Pronto Vai aqui 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 Pula aqui Pula aqui Vamos continuar Ah Eu não prestei atenção No último acordo Vamos continuar Tá galera Tá galera Continuar Aqui Tá Galera Se você quiser jogar esse mapa E vou deixar no nome Do vídeo Tá galera Agora você Conseguiu Ah galera Aqui vai uma dica Quando você for jogar naquele desafio Que eu sofri muito Sabe o que você faz? Você aumenta o seu zoom Deixa ele bem Um pouco alto Da galera Porque Assim você consegue Eu consegui passar Eu aumentei o zoom Ah Como eu disse Lá naquela Então é esse Amarelo É um verde Vamos ver É um Roxo E o próximo É um túnel Será que ele vai desmantar? Não Só isso Olha galera Estamos bem pertinho Do final Só faltou Esse tanto De desafios E tudo bem Ah galera Eu passei por Eu vou passar por cima De um desafio Que eu já passei Há muito tempo Há muito tempo galera No começo do vídeo Tá Galera Volta Pronto galera Voltei Por lá Aqui Pronto Consegui Aí aqui 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 galera Pronto Aqui galera É esse desafio Aqui Que eu já passei No começo Do vídeo Galera Eu disse Oxi Por que que tem Essa plataforma Aqui por cima Aqui galera Esse daqui Pronto Esse daqui Ai Ah Mentira Que eu caí Ah Vamos Esse daqui É muito mais difícil Esse daqui É mais difícil Galera Pronto Aqui Pula ali Pula aqui Aqui Aí aqui Aqui E Ah Mentira Será que eu vou Renas Sei lá Ah Renasci Porque minha mão Encostou Galera Olha só Galera Falta só mais Um nível Da galera Galera Falta só mais Um nível Que eu vou subir E eles Depois que eu terminei Esse Esse daqui Galera Ó Vou Pular Pronto Agora vamos subir A escada Que se desmancha Galera Já pensou Se essa escada Existisse Na vida real Hein galera Você caminha Num lado De boa Aí de repente Vem a escada Sumindo Aí você Começa a correr Nossa Imagina o medo Que você Estaria Ah Esse daqui Também é Facinho O chão Também desse Que some De jeito Nenhum Pronto Consegui Pular aqui Aqui Nesse daqui Eu caí Tudo bem Nossa galera Olha lá o comecinho De tudo Você tá vendo Galera Olha o tanto Olha o que Eu já passei Galera Passei Por todos Esses desafios Inclusive Aquele Dali Das Plataformas Nossa Aquele Dali Galera Que eu Sofri Pra passar Aquele Era o Penúltimo Daquela Faixa Pronto Agora Esse Pronto Aí agora Vamos pular Pra cá Pra cá Eu caí Ah Eu não entendi Foi nada Galera Eu caí Morrendo Sei lá Eita galera Deixa eu Vamos passar Por aqui Olha a altura Diz Galera Vamos pular Pra cá Calma aí Galera Tá Travando Aqui Não Vou Cusar Ai Calma Galera Calma aí Tá Galera Deixa eu Voltar Aqui Pronto Voltou Voltou Tava Travando Meu celular Galera Voltou Deve ser Um armazenamento Que já deve Ficar Cheio Acho que o armazenamento Deve tá Cheio Galera Por isso Que tá Travando Eu vou Liberar Tá galera Eu vou Liberar Deve ser Deve ser Pronto 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 Vai com calma Para não morrer E pronto Galera Eu tô chegando no fim Ah galera Eu já cheguei No fim Pra galera Peraí Eu já tô chegando No final Tá bom Tô chegando Vamos marcar Esse balde Vamos escalar Aqui Ah Vocês ainda Nossa galera Olha Eu preciso De um baio Tô muito suado Vamos sair da banheira Vamos sair da banheira Não Eu não quero entrar na banheira Ah Vou ficar um pouquinho Né galera Vamos na banhe Tá galera Ah Vamos sair da banheira Pronto Galera Agora Eu vou ficar Aqui No balanço Galera Olha só O que vai acontecer Galera Você é arremessado Pra longe Galera Ai Vai 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 Ah Vamos sair daqui Nossa galera Olha Pegar esse efeito Aqui Que é isso Por que que minha mão Tá assim Nossa galera Eu tô Muito rápido Por que que meu braço Tá assim Por que que eu tô Com o cabelo De menina Não Eu tô com velocidade Pegar de um Pegar o 100 Ah galera Vamos pegar Essas plataformas Eu gosto do azul Aqui pegar Ah galera Eu posso voar Nossa O que é isso Que é isso Que é isso Que é isso Galera Eu tô voando Por que é isso Ah galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo De Roblox E fui Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau